O Prefeito Washington conversa hoje com a gente aqui, sendo realizada uma importante reunião na cidade de Borrazópolis. Ontem nós estivemos na cidade de Caloré, acompanhando a construção da UBS, que vai ser entregue agora no próximo dia 9 de agosto, o Hospital Municipal, investimentos importantes na saúde, o trabalho continua acontecendo, né Washington? Boa tarde. Boa tarde, Elton. Boa tarde a todos que estão ouvindo você e nós, né, nesse momento. Na realidade, nós marcamos a inauguração do dia 9 de agosto, às 10 horas da manhã, com a presença do Secretário de Saúde do Estado do Paraná. O que nós podemos observar é que a UBS ficou referência na região, o tamanho, a estrutura, e vai contribuir bastante com a comunidade na questão da saúde, né Washington? É uma obra muito bonita que ficou, né? A empresa que fez a obra, né, vamos dizer assim, ela fez muito bem feito, a qualidade muito boa. Essa é uma grande obra, nós vamos estar essa semana colocando os equipamentos lá dentro. dia 9 de agosto, vamos inaugurar e depois começamos a trabalhar dentro dela já, né? Certo. E o Hospital Municipal, já está chegando equipamento? Como é que está a situação, Márcio? Equipamentos já chegaram bastante, né? Está lá dentro já bastante equipamento, bastante mesmo. Só que como nós temos que licitar mais, nós estamos com recursos na conta já para licitar mais equipamentos, então nós vamos aguardar mais um pouco a passar esse processo licitatório. Você sabe que demora lá na licitação, né? Exato. São várias coisas, desde o computador, de imóveis, de equipamentos, de balares, são, nessa licitação são vários, nesse recurso que a gente conseguiu, são vários itens, né? Você tem ideia, são 253 itens. 253 itens. Então tem várias, né, móveis, lavanderia, então são várias, né, coisas que tem nessa licitação, vários objetos que vão, de diversos segmentos, né? Certo. Eu disse, desde móveis, computadores, móveis é longe de móveis, computador, informática e assim por diante. Então são vários os itens que a gente vai trabalhar. Nós vamos trabalhar para comprar, né? Então a licitação é assim, ela vai ocorrer, talvez há alguns recursos, né, durante o período citatório, mas a gente acredita que dentro de... nós vamos fazer eletrônico para ser mais honesto do possível, certo? É um recurso que nós temos lá de 700 mil reais para gastar. Tá certo. Com relação a... além da saúde, nós sabemos esse trabalho do Posto de Saúde, a UBS, que vai ser entregue agora no dia 9, a presença aí do Secretário de Saúde. Estradas Rurais também. Ontem você estava acompanhando os trabalhos desenvolvidos na cidade, né, Washington? Claro, eu gosto de dar uma acompanhada, né? Então ontem mesmo, você esteve lá, não me encontrou, eu estava na estrada da Santa Luzia, nós estamos terminando, é uma estrada que nunca foi trabalhada nela, e estamos deixando lá com a melhor qualidade possível. Falta um quilômetro, um quilômetro para acabar o ensarramento, né, mas ontem a chuva chegou e não deixou a gente terminar. E eu estava lá na hora acompanhando, eu gosto de acompanhar. Fizemos todas as estradas judiciárias, a estrada principal, a que vem pelo Meloca, todas elas, hein, passamos o rolo, que agora nós temos aquele rolo novo, conquistamos, a estrada foi de primeira qualidade. Outra questão que nós temos observado é a conquista da Torre da Telefonia TIM, que já deve estar aí sendo, já deve estar liberada a partir de agosto para a comunidade, né? Ela já está em fase de teste, né? Foi uma luta sua também, né, Washington? Claro, tudo é luta, é o trabalho, né? E a gente acredita que agora, a partir de 15 de agosto, ela vai estar no ar, já. Tá certo. Atendendo o pessoal, já passaram ontem, né, o pessoal e a equipe já vendendo os planos nas empresas, né, que a partir de 15 de agosto vai estar funcionando. Ontem nós conversamos com o Geraldo, que coordena esse trabalho de saúde, é vereador do município, ele falava para a gente aí do dia 9, que é a inauguração do posto, e falava também que vai ser nos dias da festividade do município. Já estamos aí se aproximando. Já tem alguma coisa programada? A comunidade pode ficar tranquila que vai ter alguma festividade ou Washington? Não, já está programada, né? Você também faz parte dessa história. Com certeza. Nós vamos ter ali em dia em julho, dia 9, um show na praça. Dia 10 nós temos a banda Fonte Luminosa, da região de Maringá. Nós vamos ter dia 2 agora o bairro, né, o aniversário vai ser dia 2. Até aí a igreja está fazendo a promoção, né, na parceria da prefeitura com a igreja, que é para arrecadar fundos para o pessoal da juventude, que vão lá visitar o Papa, né, Mundial da Juventude. Então, o recurso desde já, agariando para essa viagem dos jovens, e a outra parte da festa que é no Papai, né, toda a doação para o Papai da festa. O senhor acabou de confirmar aí, então o dia em julho vai estar aí na festa participando também, né? Dia em julho, dia 9, à noite, a coisa, o bicho vai pegar, né? Tá certo, então. Os demais trabalhos da comunidade, o pessoal que está acompanhando a gente nesse momento, o senhor vai destacar os ouvintes que estão acompanhando a entrevista nesse momento. Olha, nós, o que eu quero dizer para você é que nós, é um trabalho nosso, é sério, né, sempre tem dito isso, e vamos procurar trabalhar dia e noite para que as coisas aconteçam, e o povo pode confiar na pessoa da gente, eles sabem que nós estamos ali para trabalhar, né, para levar a coisa séria, aplicar os recursos da prefeitura na melhor forma possível, aproveitar reais por reais e ser bem aplicado, né. Nós estamos trabalhando em frentes hoje, em oito frentes, né, de serviço, nós ali, são asfalto, calçadas, nós estamos mais com dois recursos para montar um projeto para mais asfaltos, então, é na pedra irregular para começar para a Justiara, ontem o pessoal do DR me ligaram ainda, liberando a ponte, né, assim, está caminhando para liberar, então são coisas que no dia a dia, né, você vai lutando tanto na área estadual quanto na área federal, e são muitas as coisas, muitos, muitos, as conquistas que estão tendo e vão ter daqui para frente, pode ter certeza. Tá certo, obrigado pela participação, parabéns e sucesso, Boas. Eu que agradeço.